É pra tocar no paredão Sei que você não tá bem Aí sem mim Tá tentando maquiar O nosso fim Mas eu sei que quando a luz se apaga Você chora dentro do seu quarto Porque não é mais meu corpo Que tá aí dormindo do seu lado E então se engana Diz que não gosta de quem você ama E então se engana Mas se a saudade piorar me chama Me esqueça se puder Sei que você não tá bem Aí sem mim Tá tentando maquiar O nosso fim Mas eu sei que quando a luz se apaga Você chora dentro do seu quarto Porque não é mais meu corpo Que tá aí dormindo do seu lado E então se engana E então se engana Diz que não gosta de quem você ama E então se engana E então se engana Diz que não gosta de quem você ama E então se engana E então se engana E então se engana Mas se a saudade piorar me chama Me esqueça se puder Me esqueça se puder O que? 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 Legenda Adriana Zanotto